Então, bora lá. Vou explicar para vocês o motivo de fazer promoção. Por que fazer? O primeiro motivo, a primeira possibilidade, é porque você quer ter um fluxo de caixa. Ou seja, você quer pegar ali o seu dinheiro e você quer ter uma entrada de dinheiro rápida. Então, uma entrada de dinheiro rápida. Esse é o primeiro motivo. O nosso segundo motivo, vou colocar ele até aqui mais em cima, ou a sua segunda possibilidade, a sua segunda possibilidade é para você aumentar sua base de clientes. Então, você vai fazer uma promoção porque você quer aumentar sua base de clientes. Você tem uma pessoa aqui e você quer transformar em comprar, adquirir três clientes. Então, você faz uma promoção e aí você conquista mais pessoas, tá? Isso aqui chama aquisição de cliente. Cliente. E a terceira possibilidade que eu vou colocar aqui, essa é muito utilizada. A terceira possibilidade é para você não ter prejuízo. Como assim? Quando você está com mercadoria parada ou próxima de vencimento. Então, essas três possibilidades. Você está lá com o seu sorvetinho, está com o sorvetinho aqui e ele está para vencer daqui 10 dias. Você faz uma promoção e você arrecada o dinheiro e não leva prejuízo. Então, Valesca, qual momento eu tenho que fazer uma dessas três promoções? Eu acredito que muito importante é você fazer promoção para aumentar sua base de clientes. Só que isso aqui, gente, você tem que fazer muito bem pensado. Por quê? Porque isso aqui você tem que coletar dados dos seus clientes para mandar outras promoções, para mandar outros alertas. Isso aqui, ó, a terceira possibilidade do prejuízo e mercadoria parada é quando você tem muita mercadoria parada e não compensa ficar com ela aqui, tá bom? E essa aqui é quando você está precisando de um fluxo rápido de caixa, mas essa aqui você tem que saber fazer todas, na verdade, né? A famosa precificação. Eu espero que tenha ficado claro. Dá para aprofundar mais em cada um de tipo de promoção, mas basicamente são esses três tipos.